Olá, amigos do canal Jalmaza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais um programa sobre a geologia. E isto, aqui no canal, nós também temos uma playlist em que nós estamos estudando há mais de uma dezena de programas a geologia. Ciência, que tanto vai nos auxiliar na geografia física, que nós estamos estudando agora, por exemplo, em geografia do Paraná, em geografia do Brasil para os vestibulares, como vai para além. Ou seja, ela, além de dar o suporte didático, ela dará um aprofundamento científico para aqueles que tanto precisam, necessitam e têm dúvida a respeito dos conteúdos da geografia física. Ora, mas para chegarmos neste nível, no momento nós estamos contando a alguns programas a história desta ciência tão apaixonante. Lembrando que, para isto, nós voltamos lá na Antiga Grécia. Isto, o berço do conhecimento da civilização ocidental. Antes da gente continuar o trabalho propriamente dito, não se esqueça de se engajar no canal. Para tanto, é necessário deixar o seu like, se inscrever, compartilhar e deixar um comentário. Tudo isso ajuda o nosso canal a crescer. Muito obrigado! Então, vejamos o que nós separamos para vocês hoje, para que a gente, então, tenha um conhecimento cada vez mais aprimorado. Veja quem inaugura um dos grandes filósofos da Antiguidade Grega, que ao lado de Sócrates, Platão, formará os três grandes e influentes pensadores da Antiguidade Ocidental. Aristóteles, em seu tratado de Respiratione, dizia que muitos peixes viveram na Terra. Ora, ao observar os fósseis de peixes que havia nas áreas mais elevadas, em sua época não se havia noção de movimentos tectônicos. Portanto, a interpretação levava em consideração o conhecimento da época, podendo ser encontrados durante as escavações. Lembrando que a Grécia é um país bastante montanhoso e na construção de monumentos ou residências, com as escavações necessárias, por vezes, se encontravam esses fósseis. Provavelmente, tenha acreditado que tais peixes terrestres tivessem morrido e se transformado em fósseis. Na época cristã, havia quem os interpretasse como sendo rejeitos das primeiras tentativas da criação da vida por parte do Criador. Seriam os erros, os peixes errados, os seres marítimos errados, que o Criador teria feito até aperfeiçoar os seres marítimos. Outros, no entanto, não acreditavam nos erros do Criador e interpretavam como se fossem formados por poderes do mal. O maligno criara estes peixes terrestres com a finalidade de lançar dúvidas e confusões nos dizeres da Escritura, que afirmava, evidentemente, que Deus é perfeito. Logo, eles jamais cometeriam erro. E, finalmente, havia os que afirmavam serem os fósseis a prova da existência do dilúvio. E isso foi marcante e ocorreu durante centenas de anos. Afinal de contas, segundo as Escrituras, o nível do mar havia coberto todo o planeta. Logo, os peixes se distribuíram por estes novos mares e, quando eles se secaram, alguns já estavam mortos e são encontrados nas áreas mais altas, nas áreas montanhosas. São dignas de nota as ideias de Empédocles, mais um filósofo da Grécia Antiga, que viveu de 490 a 430 a.C., portanto, há quase 2.500 anos, por serem as primeiras sobre a seleção natural. Quem diria, Empédocles, muito tempo antes de Charles Robert Aron e Alfred Russel Wallace, já tinham as ideias sobre a seleção natural. Evidentemente que a sua interpretação levava em consideração o conhecimento da época. Logo, estava mais ligado ao misticismo do que a comprovação do fenômeno. Imaginava, Empédocles, os órgãos boiando ao acaso nos mares primitivos e do encontro casual destes, do choque casual destes, poderiam surgir seres mais evoluídos, sobrevivendo aqueles que estavam mais adaptados à competição, com o meio e com os outros seres, resultantes de uniões mais felizes, ou seja, um design mais eficiente, mais bem acabado, mais bem adaptado ao meio. Assim imaginou, nesses casos, nesse caso inicial, que estes mares primitivos tinham cabeças e braços separados, criaturas com duas cabeças que não deram certo em função da seleção natural. Às vezes, essas criaturas também tinham dois peitos, havia bovinos com cabeças humanas, cavalos com cabeças humanas, e assim por diante. A seleção natural teria eliminado as formas que não ocorrem hoje, porque essas formas mais exóticas não se adaptavam, não duravam, portanto, não conseguiam passar os seus genes de forma eficiente para as gerações futuras. As que chegaram até nós, evidentemente, são aquelas que se adaptaram, que eram as melhores, e por isso conseguiram passar de geração a geração as suas características. No entanto, com essas ideias brilhantes de Empédocles, vamos encerrar o programa de hoje. Claro, nos encontraremos oportunamente para discutir mais sobre a história da geologia. Fiquem bem, tudo de bom, até a próxima, tchau, gente!